Música Acesse Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Música Se me soubesse mais contigo Eu não pertenço a você Não é me dominar o ação Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Se agora já tem dúvida Acho que isso não é amor Música 3, 2, 1, vai Será que nada vai acontecer Será que tudo isso é igual Será que nos conseguiu vencer Ligar para que Se é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que não é você de responder Pelos erros a mais Eu e você Música 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 Música